Gente, muito boa noite, começando mais um novo vídeo de Izoito apresentado por mim, o Tropical Angel. Deixa o like, deixa o botão de inscrição para mais detonada. Esse vídeo vai para o assunto dia 27 de janeiro, droga. Hoje é dia 24. Está bem tarde da noite, já são 11 horas então. Então, como o vídeo aqui é curto, eu vou fazer Vale dos Reis. Eu acho que o exercício aqui não é preciso, droga. É o que eu acho. Está aqui a colheita, está tudo na parte. Essa é a última do jogo, brother. Se você está seguindo o detonado, você consegue o troféu agora. E aí 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 Vamos lá! Troféu! Espiritiquita! É o que eu disse! Se você está seguindo meu dedo amado Você pegou esse troféu! Vamos dar uma olhada nele aqui Ele é meu troféu 5.013 28º 30º do jogo Vamos avaliar Vamos ver a galera que pegou 22.1% Eu não acredito que a minoria Eu não acredito que De 2% Quase né? Bem próximo de 1% Esqueceu esse troféu Pegou todas as receitas E esqueceu Teve uma galeria Pequena que esqueceu Das receitas Putz! Putz! Galeria esqueceu das receitas Olha! Mas a maioria Pegou todos os espíritos É mais fácil até né? É mais fácil E vou encerrar por aqui É! E vou encerrar por aqui É! Eu vou encerrar por aqui